Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Se você é daquelas pessoas que sofre com o calor, vai gostar da notícia. Os próximos meses as temperaturas vão ser mais baixas, em comparação com os últimos anos. E neste fim de verão, os meteorologistas consideram pequena a possibilidade de outro vendaval, como o do fim de janeiro, atingir o estado. Quem não abre mão do exercício nesta época encara o suor. Um calor que não dá trégua. É bem difícil, né? Eu não estou muito acostumada mais porque eu estava morando em Florianópolis durante 25 anos e agora retornei. E haja criatividade para fugir desse mormaço. A praia é um ar-condicionado. Procurar uma boa sombra, tomar bastante água gelada. Mas apesar das temperaturas típicas da estação, os próximos dias devem ser menos quentes do que nos últimos dois anos. No período, foram registradas ondas extensas de calor, com termômetros beirando os 40 graus. Pode fazer um ponto ou outro isolado do estado, uma temperatura mais alta. Mas, no geral, a tendência é de normalidade. Temperatura na casa dos 34, 35, 36 graus à tarde em todo o Rio Grande do Sul. Mas nada de calor excessivo, assim, durante vários dias seguidos, não. Também as chuvas estarão dentro da normalidade para o restante da estação, com precipitações entre 120 e 140 milímetros. Uma boa pedida para quem quiser curtir o restinho do verão na praia. Já sobre a ocorrência de ventos fortes, como os que atingiram a cidade no fim do mês passado, o meteorologista diz que a probabilidade é pequena. De precisar onde vai ser, né, quando vai ser, isso já fica um pouco mais difícil. É uma questão já de monitoramento dentro de algum instituto. Mas, no geral, dá para se dizer que não podemos descartar, mas de forma muito isolada. Mas, independentemente do verão e das temperaturas, tem coisas que não mudam. Hábitos que são sagrados. Uma caminhada e depois um chimarrão para mata-sede, né? Só ele mata a sede. O dia começou em Solarado, em Porto Alegre. À tarde, surgem algumas nuvens. Pode chover à noite. Faz 34 graus. Em Novo Hamburgo, períodos curtos de sol intercalados com período de nuvens. Máxima de 33 graus. Mesma temperatura em Dramandaí, que terá tempo nublado e risco de chuva no final da tarde. Mais de 8 mil e 300 toneladas de entulho já foram retiradas das ruas de Porto Alegre após o temporal de 29 de janeiro. Desde a semana passada, um mutirão formado por 75 funcionários do Departamento de Limpeza Urbana trabalham para recolher os resíduos deixados pelo Vendaval, principalmente árvores. O trabalho foi concluído em apenas três bairros e não tem data para terminar. O serviço das equipes pode ser solicitado pelo telefone 156 da Prefeitura. O desemprego na região metropolitana de Porto Alegre ficou estável no primeiro mês do ano, depois de 2015, ou melhor, depois de 2015, de forte alta. A taxa medida é pelo DIESE, a Fundação de Economia Estatística. Peço desculpas, voltamos agora à informação. Quem está procurando emprego pela primeira vez ou uma recolocação no mercado de trabalho? Pois é, o CINE tem à disposição mais de 3 mil vagas em todo o Estado. E a maioria não exige experiência. Todo mundo tem emprego aqui? Sim. Todo mundo trouxe carteira de trabalho? A procura é grande e a primeira exigência para buscar uma vaga nas agências FGT, CINE e de todo o Estado é ter a carteira de trabalho. Depois que perdeu o último emprego de pedreiro, Alexandro chegou a ficar um ano sem uma nova assinatura no documento. Trabalhou por três meses fora da profissão, em uma padaria, mas não deu certo. Agora, continua buscando qualquer área, já que na construção civil está difícil. A gente vai procurar, tem uma vaga e vem 100, procurando aquela vaga. E dando certo esse emprego igual, tu vai ficar procurando alguma coisa dentro da tua área? Sim, sim, sim. Procurar o que é a minha área mesmo. Oportunidades existem. Hoje, as agências do CINE no Rio Grande do Sul tem mais de 3.300 vagas abertas, sendo quase 500 só em Porto Alegre. Mauro está recebendo o seguro-desemprego, mas resolveu olhar os cartazes na porta para ver se alguma vaga interessa. Mas eu estou vendo a questão da remuneração mesmo. Até porque hoje em dia eles não valorizam a mão de obra qualificada, eles querem a mão de obra barata, né? Neste momento difícil, é importante procurar emprego mesmo antes de terminar o seguro. A maior parte das vagas ofertadas oferece até dois salários mínimos. Impostos como alimentador de linha de produção, faxineiro, atendente de lojas e mercados. Mais de 80% nem exige experiência. E como várias empresas são parceiras, é preciso monitorar sempre, porque as ofertas mudam. Mesmo estando no seguro-desemprego, não aguarde para o último momento para buscar uma vaga de trabalho. Tenha esses quatro, cinco meses à sua disposição para fazer uma triagem dos trabalhos que tem à disposição, para buscar justamente aquela vaga que melhor se enquadra, para se inserir o quanto antes no mercado de trabalho. E que bom se essa vaga apareça já no segundo mês e que você tenha que fazer a interrupção. Que sorte é do trabalhador que tem essa possibilidade. Agora vamos falar de mobilidade urbana. A parte dos novos ônibus que começaram a circular esta semana em Porto Alegre sofrem com um problema antigo, a falta de ar-condicionado. Menos de 40% dos quase 300 ônibus veio equipado com ar. Mas mesmo nestes, a população enfrenta problemas. Muitos circulam com a refrigeração desligada, o que pode gerar multa e apreensão do veículo. Ônibus cheios e com ar-condicionados desligados. Em dias de verão, parece mentira, mas acontece. Fica bem difícil e normalmente eles não têm ar. Ligado, porém, isso é somente na linha Praia de Belas. De repente, eu acho, sempre desconfiei, na verdade, que é em função da linha e dos bairros por onde ele circula. Desde que começaram a circular no início da semana, alguns dos novos ônibus têm sido 6 e 118. Pessoa permanece anônimo. Número de indenizações caiu 15% no ano. A parada foi registrada na cobertura. As indenizações pagas são reais. E os acidentes respondem por 76. Segundo o balanço da empresa, que é obrigatório no Brasil, os motociclistas indenizados a validez permanente. E 13% pediram a... Aumento nublado e possibilidade de arde em Santa Cruz do Sul. Berto, faz 33 temperatura em Santa Maria. Nuvens à tarde. Renta de variada e chance máxima de 33 graus. O preço e inditar a compra do material escola última hora. Larvicida biológico Aedes aegypti. O que que há? O web sobre consciência e sobre educação. O balanço da Kombi do Rap. Os artistas nos locais não tem espaço pra poder mostrar. Então quando a gente chega nos locais, a população sempre acolha bem. O grafite. E aí, jornais, colocar. Arte é às 10h30 da noite. Nascia a casa do artista. De acolher artistas a melhor habilidade social. Autores de teatro e rádio. Que encontraram no abrigo. Desde a nota fiscal gaúcha e do fazer parte desta obra. Tanto nos trouxe alegrias. Prandense. Uma história de... Verão, férias. Mas há orientações para quem for... O consumo de álcool, evitar... Hoje nós dispomos de cores de bandeira. Bandeiras que sinalizam corrente. E devem duvidar. Ela obrigatoriamente diz que ele tá aí pra isso. Outras... Agora para a sua saudade com a exposição. Usar um filtro solar. Cada tipo de pele. Pela dência. Reaplica duas horas. Ou a cada água, né? No mar. E através do suor, a gente vai perdendo. É bom reforçar que o filtro solar não consegue proteger totalmente. O clima tá tenso. E vão torrar o centro. Passado, come cru. E ó, é grajaú. Ó, bem louco. Zé, honra teu choro. O dado do forro. Jão, sem abafor. Tolidão é um... Só com alguma... Não deve chover. Temperatura igual em São... Parcialmente nublado. Cicipitação no final da tarde. Só com algumas nuvens. E 34 graus. Um larvicí... Desenvolvido aqui no estado. A Uedes aegypti... Segundo o Fabi Krantz... Quando não vir com sequelas graves. Inclusive com mutilações. A lesão, ela se... Manchas de pele. De cor branca. A mesma marronzada. A! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto